Boa tarde galera, hoje representando a ONG do APGEB, né, vim aqui certificar o nosso amigo Luiz, líder comunitário aqui de São Tomé, pelo brilhante trabalho que ele vem realizando, tá, em parceria, né, distribuindo as coisas pra comunidade, escola creche, então, ligado à infância e juventude é minha área, então eu vim certificar esse guerreiro aqui, reconhecer ele pelo trabalho. Ontem ele não pôde ir por motivo de doença pra sua filha, mas hoje ele tá aqui recebendo certificado, porque o líder faz isso, reconhece o outro. Parabéns, meu amigo. Obrigado, João de Marinho, eu agradeço a você, né, agradeço que isso aqui é um prestígio com mais um trabalho, né, que é um dos trabalhos que vem fazendo na comunidade, diferenciado, e é isso, é o reconhecimento de uma pessoa que nem você, de uma ONG séria que nem a sua, isso aí é muito gratificante pro líder comunitário e cresce mais, cada vez mais o nome do líder comunitário Luiz Carlos Moia dentro do subúrbio. Forte abraço. Valeu, amigo, obrigado, que Deus continue lhe abençoando, você e toda a sua família.